Olá! Então, diversas vezes eu já falei sobre essa minha falta de fé na humanidade. Eu não acredito na humanidade. Eu estou sempre escrevendo ou falando alguma coisa relativa a isso. Eu não sou o único que tem esse pensamento. Logicamente, existem milhares, milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas. Nós somos quase oito bilhões, então talvez tenhamos bilhões de pessoas que também pensem assim como eu. Logicamente que pessoas muito mais relevantes para a humanidade tiveram esses pensamentos, pessoas que já se foram. Pessoas da atualidade também que são extremamente importantes para o mundo também não têm fé na humanidade. Eu falo sempre sobre isso porque acredito que nós nos tornamos muito ruins. Eu fui adolescente nos anos 80, então eu tenho sempre esse saudosismo dos anos 80. Mas quando eu digo que eu não tenho fé na humanidade, eu tenho fé em outras coisas. Eu tenho fé na ciência, no estudo, na solidariedade das pessoas, embora eu não tenha, pode parecer contraditório, embora eu não tenha fé na humanidade, eu sei que existem pessoas que são diferentes, que podem fazer algumas coisas e que podem contribuir para que as coisas mudem. Mas essas pessoas são poucas, comparadas com as pessoas que eu fico dizendo o tempo todo que são pessoas ruins e horríveis. Nós nos tornamos assim. Eu acredito que a tecnologia tenha contribuído bastante para que a gente nos tornássemos, pelo menos, individualistas. Eu não sei, tão ruins, talvez nós já, eu acredito também que nós fomos nos tornando pessoas ruins, pessoas horríveis com o passar do tempo e que algumas tecnologias acabaram contribuindo fortemente para isso. Nós somos muito piores hoje do que éramos nos anos 90, por exemplo, que não está bem tão distante. Mas nós somos muito piores hoje, muito. O ser humano é muito terrível e isso eu tenho como um peso e isso é complicado às vezes. Mas eu não estou sozinho nesse pensamento, não estou sozinho. Aliás, existem muitas pessoas, muitos sociólogos, antropólogos, filósofos, que escrevem e falam sobre isso, livros e mais livros, contando essas nossas trajetórias. Inclusive, tem um sociólogo que eu, infelizmente, já descobri depois de velho, que é Zygmunt Bauman. Eu, já velho, quando descobri Bauman. E eu tenho aqui, acho que talvez uns seis ou sete livros do Bauman. Ele tem uma sequência de livros que ele fala de mundo líquido, amor líquido, um monte de coisa. Sociedade individualizada e outras coisas que falam mais ou menos disso. Então, assim, não que ele não diga que essa sociedade não tenha, vamos dizer assim, solução. Mas eu, no meu ponto de vista, a sociedade tem ficado cada vez pior, as pessoas têm ficado cada vez piores. E eu não vejo a curto e nem a médio prazo que isso possa mudar. Esse é o meu pensamento e eu estou aqui externando, dizendo que, de fato, eu não tenho essa fé de que a humanidade possa reverter esse quadro em que ela já está bastante inserida. Na verdade, a humanidade, ela tem caminhado para uma destruição. E aqui eu estou sendo bem escatológico, ou seja, bem... Mas, de fato, é isso. Esses são os meus pensamentos com relação à humanidade. E por isso eu tenho esse saudosismo dos anos 80 e até dos anos 90. Mas eu percebi que, de um certo tempo, as coisas foram mudando e nós fomos ficando essas pessoas terríveis que eu sempre cito. Mas é isso aí. Valeu. Muito obrigado.